Ok. Então, bom, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui à nossa sessão sobre segurança na construção de estrutura dos edifícios. Antes de mais, o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, por um motivo de força maior, infelizmente não pôde abrir a sessão. Desde já peço desculpa em nome do Sr. Bastonário, teria muito gosto em estar aqui. Gostaria de agradecer desde já à Alcina, aqui na presença do Jordi Garcia e do Javier Torres, que me está a faltar aqui no slide, à Peri, na pessoa do Engenheiro Henrique Cabrita, ao Luís Fontes Machado, ao Rui Arrifana em representação da ACT, à Engenheira Cristina Cardoso da ICOPN e à nossa Presidente do Conselho Nacional do Colégio de Engenharia Civil, que também sempre tem apoiado estas iniciativas da nossa comissão. Eu aproveitaria para vos dizer o seguinte. Em 2019 esta comissão desenvolveu estes quatro eventos. Nós temos sempre o cuidado de que eles fiquem disponíveis na internet apenas à distância de um clique, com todas as apresentações, porque a informação tem que circular, as pessoas têm que poder ter acesso à informação para todos os ufruísmos do saber e do conhecimento uns dos outros. Portanto, dedicámos sobretudo em 2019 aos equipamentos de trabalho, à qualificação dos manobradores, muito na acessão de 52.005 e em especial às gruas-torres. Bom, em 2020, numa perspectiva de descentralização, de percorrer o país e de proximidade, tínhamos desenhado percorrer o país quando o país fecha ainda em março e tínhamos conseguido fazer uma sessão em Vila Real sobre infraestruturas rodoviárias e muito dedicada à problemática também da cofragem e de métodos executivos e o país fechou. Fechou e nós fizemos um esforço grande por, ainda no final de março, emitir este guia de recomendações para o Covid-19 e eu julgo que fomos o segundo ou terceiro país europeu a fazê-lo. Fizemos uma pequeninha maratona, mas conseguimos emitir um documento com regras para os estaleiros de construção para prevenir a propagação do vírus Sarkovs 2. Bom, a nossa comissão ainda conseguiu desenhar dois webinários onde se inclui este e fizemos há pouco tempo um, eu sou suspeito, mas foi muito interessante sobre trabalhos fluviais e marítimos e que recomendo também a todos que estejam interessados nessa matéria a verem porque de facto têm apresentações distintas. Estamos a trabalhar seriamente e afincadamente e muito motivados na regulação da profissão do coordenador de segurança em obra e do coordenador de segurança de projeto. Tanto na qualificação, no que é que deve ser a qualificação destes profissionais, como na formação que devem ter. Estamos a trabalhar muito nisto, queremos conseguir alguma coisa que deveria ser, que o país tem que fazer, o Estado português tem que fazer e eu tenho a certeza que a ordem, com os seus parceiros, em conjunto, caminhando juntos, num interesse comum que é o da segurança no trabalho, cujo estes dois perfis tanta importância têm no setor da construção. Eu em particular estou à vontade para falar porque há 20 anos que faço isto na vida, esta é a minha profissão. Tenho perfeita noção que tenho dado o meu contributo, como todos os meus colegas, para salvar vidas. Não é fácil quantificar isso, mas de facto esta profissão tem que ser regulada e quem está no meio sabe que tem que o ser por todas as razões. E chegamos aqui e estamos hoje aqui num assunto muito transversal à construção, com muita penetração no setor da construção. Se calhar 70, 80% da construção é isto que estamos aqui a ver neste momento, nesta imagem, no que diz respeito a edifícios. É um assunto que envolve o risco de queda em altura e de queda de materiais. A estrutura porticada de batom armado é um edifício absolutamente comum em Portugal e era importante e acho importante estarmos aqui hoje a debater este assunto, cuja mensagem que vamos transmitir vai chegar com muita importância, tenho a certeza, e vai ser uma sessão proveitosa e fortífera. E com isto não diria absolutamente mais nada para não estragar aqui a sessão. E passaria a palavra à engenheira Cristina, que vai, na qualidade de moderador, seguidamente dar o mote aos oradores e aos convidados. Muito obrigado. Engenheira Cristina, faça o favor. Muito obrigada Arnaldo Reis. Antes de mais quero agradecer à Ordem dos Engenheiros o convite que nos dirigiu para fazer esta moderação e em especial ao Arnaldo que me lançou este desafio, que eu acedi com bom gosto. Em especial porque efetivamente eu considero já há muitos anos que eu digo que as sessões, este tipo de sessões, sessões de práticas são importantíssimas na área da engenharia e muitas vezes pecamos um bocadinho por fazer sessões mais teóricas, que também são importantes, mas às vezes esquecemos um bocadinho da parte prática e da parte das obras. Portanto eu acho que este tema tem toda a relevância e a importância. Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar, dizer ao Arnaldo e a todos que efetivamente a questão que colocou dos coordenadores de segurança, quer em obra, quer em projeto, é uma situação que até a nós nos preocupa imenso. Apesar de eu ser da ICOPN, que é uma associação de empresas de construção, que supostamente não estamos ligados, supostamente não, não estamos ligados aos coordenadores de segurança, porque os coordenadores de segurança têm a ver com o dono da obra, mas é uma questão que nos preocupa imenso que qualquer pessoa pode ser coordenadora de segurança, porque efetivamente não está definida e não está regulada a qualificação profissional. Portanto isso tem todo o meu apoio, o Arnaldo, e qualquer coisa que precise mais relativamente a essa área, estamos aqui disponíveis para isso. Serão certamente um dos tais parceiros que nos importa caminhar juntos. Certo, e é uma coisa que me preocupa bastante. Eu quando entrei para a ICOPN, eu já tenho 26 anos da ICOPN, 97, até me esqueço. Pouco tempo depois de eu estar aqui, andava-se a estudar e a analisar essa regulamentação. Portanto, passados estes anos todos, estamos na mesma quando eu entrei aqui, portanto, e é urgente e importante, efetivamente, levarmos a sério um assunto tão sério, como o Arnaldo disse que é salvar vidas, não é? Pronto, eu aqui tenho, não é só as vidas dos trabalhadores, mas as vidas dos moradores que ficam por cima dos túneis que a Brisa está a fazer. Pronto, isto é que é uma brincadeira entre mim e o Arnaldo. Pronto, relativamente, eu hoje estou numa posição mais confortável, não me vão ter que ouvir, eu falo muito, mas hoje não vou falar. Temos um excelente painel de pessoas especialistas nestas matérias e queria, não conhecia pessoalmente os nossos colegas da Alcina nem da Peri, o Rui Arrifana e o Dr. Rui Arrifana e o Dr. Luís Machado já são belhos companheiros de luta nestas questões, efetivamente, da segurança. Portanto, e posto isto, vamos dar avanço ou começar a sessão e vou dar a palavra ao Dom Rordi Garcia, espero ter dito bem o nome. O Rordi Garcia é arquiteto, com larga experiência na área dos projetos e dos cálculos da temática que hoje aqui nos traz e atualmente é técnico da Alcina e já está também como eu há muitos anos na Alcina, há 28 anos. Portanto, na Alcina na área das cofragens. Portanto, Rordi, por favor, tenha a palavra. Muito obrigada. Tem que ligar, tem que ligar o microfone, Rordi, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Muchas, muchas gracias. La presentación, la ponéis vosotros ou la comparto yo de mi pantalla? Comparto yo la presentación ou la tenéis? Sim. Compartilhe, por favor. Sim. Sim. Boa tarde. Voy a compartir la presentación con mi compañero Javier Torre. Yo haré una pequeña introducción muy rápida, dando atención, disculpar, no saber portugués. La próxima vez esperamos conocer un poquito más el idioma. Intentaré hablar suave, lento, para que se pueda entender la presentación. El motivo de nuestra participación en este punto es dar la importancia que tiene de cara a la ejecución de la obra la consideración de los cimbrados y los descimbrados. El momento en que se colocan las cimbras y se retiran. Es muy importante entender que en un encofrado siempre hay diferentes elementos, superficie, estructura resistente y elemento sustentante, que son los puntales, las cimbras, que hacen que este encofrado esté a una altura concreta. Desde el punto de vista de la seguridad de la obra, es muy importante la consideración de los cimbrados. El momento del cimbrado está claro. Justo antes de hormigonar, de acuerdo a la configuración de cada sistema, habrá la cantidad de elementos que sean necesarios. Llegado a un determinado momento, se produce el descimbrado, la retirada del encofrado. Esta retirada no se puede hacer de cualquier manera, se puede hacer sólo de dos maneras, parcial o total. La primera pregunta que muchas veces surge en la realidad desde el punto de vista de la seguridad es por qué podemos desencofrar los propios encofrados y podríamos decir que en la práctica realmente podríamos evaluar y decir que hay una opinión generalizada de que es una operación crítica y que, depende de cómo se haga, puede ser perjudicial para la estructura. Evidentemente, esto hay siempre que calcularlo, pero veremos que realmente es una operación muy medida. La razón por la cual podemos desencofrar a una corta edad es porque cuando colocamos el encofrado, todo el vaso del encofrado va a dar forma a un líquido, que es el líquido de hormigón. Por tanto, cuando hormigonamos siendo ese hormigón líquido, el encofrado ha de estar completo, con todo su vaso completo. Una vez hemos colocado este hormigón, este hormigón fragua, endurece y se convierte en un sólido rígido a una corta edad. De hecho, en normativas aparece que en condiciones normales de temperatura, se entiende unos 20 grados de temperatura. A los tres días de haber hormigonado una viga o un forjado, ese hormigón tiene el 40% de su resistencia final. Por tanto, lo que sí está claro a una corta edad, a tres días, que ese hormigón ha endurecido. Por tanto, desde el punto de vista constructivo, no tiene ningún sentido que una vez ese hormigón es sólido, todo el vaso del encofrado, que nos hacía falta para cuando era líquido, siga aguantando ese forjado o esa viga, porque ya está formalizado y, por tanto, el encofrado sobra. Se retira aquel material que ya ha cumplido su función, que no es necesario y, por tanto, la operación de desencofrado es una operación de sentido común. Esta posibilidad de utilizar el material sólo cuando no es estrictamente necesario, nos permite optimizar los equipos de encofrado, sin comprometer la seguridad. Los sacamos cuando ya no son necesarios. Desde el punto de vista constructivo, hacer trabajar a la estructura desde una edad joven, a partir de tres días, no solamente no es perjudicial para el proceso constructivo, sino que además es beneficioso y necesario para construir un edificio de hormigón en buenas condiciones resistentes. Por tanto, las operaciones de desencofrado tienen mucho sentido desde esta perspectiva. Como hemos dicho, hay dos tipos de desencofrado, desencofrado parcial y desencofrado total. El desencofrado parcial se produce, aquí vemos una imagen, cuando estamos en un forjado o en una viga, porque retiramos aquellos componentes que no nos hacen falta y dejamos como soporte del forjado o de la viga una serie de elementos que van a permitir que este forjado esté siempre bien apoyado. Precisamente porque tiene un apoyo muy próximo, las resistencias que necesitamos en este hormigón para este forjado son resistencias pequeñas. En el mercado podríamos decir que a nivel de condición estándar generalmente se habla de necesario un 40% y que normalmente se obtienen condiciones normales a tres días. Evidentemente esto hay que calcularlo cada vez, pero podríamos decir que en la realidad el entorno de días y de resistencia está alrededor de estos puntos. En un proceso de clareado, es decir, en un proceso de retirada parcial de estos componentes, llegamos a un proceso que llamamos proceso de clareado, porque recuperamos parte de los puntales y en la ejecución del edificio vertical podríamos decir que cada vez que clareamos recuperamos material, esta estructura entra parcialmente en carga y permite construir el edificio en unas buenas condiciones. Si optáramos por un desencofrado total significa que forjado a forjado lo quitaríamos todo y para poderlo quitar todo este forjado necesita una resistencia mayor que en el caso anterior. Para un forjado solo, en condiciones de carga convencional, podríamos decir que con una resistencia en el hormigón del 65-70% con un plazo de 6-7 días, estos forjados se pueden desencofrar totalmente. Es importante entender que no es necesario el 100% de la resistencia del hormigón si encima del forjado no tenemos el 100% de la carga. Este tipo de desencofrado total nos lleva a un proceso constructivo que llamamos de recimbrado o reapuntalamiento, que siempre antes de hormigonar un forjado superior el inferior se descimbra totalmente. Si este forjado va a recibir carga de forjados superiores, se recimbra, se vuelven a colocar elementos para soportar la estructura superior y de esta forma poder hacer el edificio. Y para terminar esta ponencia corta, podríamos decir que otro elemento muy importante para controlar los timbrados durante el proceso constructivo es evaluar cuántos niveles de plantas, cuántos forjados necesitamos tener apuntalados cuando hacemos un edificio en vertical. Los parámetros que determinan cuáles son el número de plantas que necesitamos timbrar vienen determinados por tres tipos de variables. La primera es, yo podré dejar este forjado libre sin ningún apoyo cuando este hormigón tenga el 100% de resistencia. Por tanto, el parámetro número uno es saber el hormigón de la obra cuando adquirirá el 100% de resistencia, habitualmente con hormigones convencionales alrededor de los 28 o de los 21 días. Una vez tenemos este dato, según la planificación que el constructor tenga de la obra, es decir, cada cuánto, a qué plazo quiere hacer un forjado encima de otro, es habitual hablar de cadencias de plantas cada 7 o 10 días. Por tanto, combinando estos factores entre sí, podríamos decir que una estructura convencional, si el hormigón tarda 28 días y vamos a una planta cada 10 días, podríamos hacer el edificio con tres plantas timbradas. También es bastante estándar que el hormigón sea un poquito mejor, a 21 días, y que podamos mantener esas tres plantas timbradas haciendo una planta cada 7 días. En cualquier caso, el número de plantas siempre dependerá de estos factores. En algún caso, y con esto termino, podríamos, si el hormigón fuera muy bueno y tuviera un valor de resistencia muy temprano, a muy corta edad, podríamos llegar a hacer una sola planta cimbrada. Pero evidentemente esto va a depender de la carga de diseño que tenga la estructura y diríamos que reducir mucho el número de plantas sólo se puede hacer en edificios públicos. Es muy importante entender que los cimbrados que podemos colocar o no van muy relacionados con las cargas de diseño de la estructura y con el tipo de edificio donde se está ejecutando esa estructura. No podemos tener el mismo proceso constructivo en edificios residenciales que en edificios públicos. Tan sólo por el dato de que la carga de diseño es superior y nos permite una mayor rapidez. Muito obrigado. Daría mi palabra a Javier Torre para que os explique la otra cuestión que os queríamos comentar. Muito obrigado, Jordi. Perfeito. Portugués excelente. Portugués excelente, não. Espanhol excelente, que os portugueses perceberam. Muito obrigado mesmo. Uma excelente apresentação. De seguida, vamos então ouvir o Javier Torre. O Javier é o diretor de vendas da Alcina Safety, portanto, e vai complementar a excelente apresentação do Jordi. Força, Javier. Boa tarde a todos. Eu também farei a apresentação em castellano. Aunque eu estudo alguns veranos de vacaciones em Brasil, me quedou um pouco o conhecimento do português, mas muito pouco. Vou compartilhar. Muito breve. Intentaré falar o mais despacito possível. Me han pedido que, neste caso, faça a apresentação do produto Alcipercha, que é um produto de prevenção de caídas, fundamentalmente utilizado durante a execução das estruturas de os edificos. Dentro da divisão de Alcina Safety, este é um dos produtos mais destacados, que vamos comercializando mais de 15 anos, aproximadamente. Basicamente, consiste no momento em que... O momento em que há que executar as estruturas de forjados, não existe nenhum ponto de anclaje por cima dos trabalhadores que possam proporcionar um factor de caídas zero. Este era o principal argumento que temos identificado para diseñar este produto. Durante a execução dos encofrados horizontais, os trabalhadores só disponiam de proteção perimetral, e aqueles produtos de proteção individual que usavam não proporcionavam um grau de segurança como o que proporciona, neste caso, o Alcipercha. Sencillamente, vem a reduzir todas as consequências derivadas da possível caída de um usuário com um produto que o protege a um nível do suelo onde está trabalhando. O Alcipercha proporciona o ponto de anclaje por cima do trabalhador, com o qual proporciona um factor de caída zero. Esta é uma identificação muito sencilla de todos os elementos e, fundamentalmente, este sistema consiste em que, quando se executam os pilares, com o hormigão fresco, se coloca um tubo de alojamento de uma qualidade de acero específica e, ao cabo de 48 horas ou 72 horas, dependendo das condições climatológicas de cada país, posteriormente, se coloca o sistema Alcipercha dentro do tubo de alojamento para poder proporcionar este ponto de anclaje por cima do usuário. Além disso, o elemento fundamental de este sistema é esta diagonal que é um dispositivo de absorção de energia, que, quando um trabalhador cae, este sistema, esta diagonal, se comprime e reduzir as forças de impacto que se transmitem, não somente ao trabalhador, mas também a estrutura onde está conectado. Mas é que, adicionalmente, este elemento com o que o trabalhador está conectado ao dispositivo é um sistema de retráctil, como os do cinturão do veículo de um carro, que, quando alguém cae, detecta uma velocidade de descenso rápida e, por tanto, bloquea a caída do trabalhador. Este é, conceptualmente, o sistema Alcipercha, como funciona. e, por tanto, em este momento, eu vou tentar ver se podemos ver rapidamente em um vídeo de um minuto. este é o processo do hormigonado, a colocação do tubo de acero, posteriormente, se utiliza um nivelador para poder verificar e comprobar que o tubo está correctamente em recta posição. A das 48 horas, se inserta o Alcipercha dentro do tubo de alojamento que previamente está instalado no pilar. O trabalhador se conecta e, no caso de caída, se comprime o tubo diagonal e, depois, se dispõe de alguns elementos para poder acercarse ao próximo Alcipercha sem necessidade de ter que estar arriesgando-se a poder caer-se. A rotação do sistema é muito suave, se pode comprobar como o trabalhador praticamente não percebe que está conectado. E, bueno, estas são um pouco as características do produto. das medidas do produto são de 4,35 metros de alto, com o qual proporciona uma altura de uns 3,4 metros por cima do trabalhador, com o qual a segurança de este trabalhador está praticamente garantizada durante o momento em que está conectado este sistema. Cada um dos elementos está identificado, de los Alciperchas está identificado com uma placa ACE, que é a normativa que está certificado como ponto de anclaje do tipo B. também disponemos da certificação para Estados Unidos e outros mercados, mas, a sua vez, também é possível poder combinar com uma família de acessórios diferentes para proporcionar a mesma proteção em múltiplos entornos e circunstâncias. E este seria o detalhe do tubo de acero que se deve instalar previamente para poder garantizar a instalação e rotação do sistema Alcipercha. É um tubo de acero de um acero 235JR que, basicamente, entre outras coisas, nós, ao momento de lançar o sistema ao mercado há mais de 15 anos, temos feito um estudo com muitas ingenierias no qual temos chegado a a conclusão de que a sustitução do hormigão que produz a introdução deste tubo de alojamento debido ao que estamos adicionando mais acero a resistência a resistência a resistência do hormigão não somente não está perjudicada mas que, também, se aumenta porque estamos adicionando mais acero em lugar do hormigão que se estaria substituindo incluso se o tubo de alojamento quedara completamente sem rellenar aqui há uma tabla em que ponemos a disposição de quem o requer o informe completo pero, basicamente, isto é um extracto das conclusões mais destacadas o processo de montagem é bastante sencillo o acabo de explicar primeiro colocamos o tubo do alojamento e, posteriormente, se inserta o sistema este vídeo muito muito curto é ensina a sencillez o processo de montagem do sistema se suministra a obra plegada e o montagem é muito sencillo em menos de um minuto pode ter uma alcipercha lista para poder utilizar e instalar no tubo do alojamento o primeiro passo é quitar o passador de segurança que tem o sistema despliega o tubo superior para conectá-lo com o tubo diagonal que, recuerdo, é o dispositivo absorber de energia se volta a instalar o passador para assegurar que está completamente e correctamente montado para poder utilizar e o último o seguinte passo é conectar o dispositivo retráctil que, posteriormente, se conectará a espalda do trabalhador e, por último, se instala a eslinga para poder realizar a manipulación e a instalación con grúa em todos aqueles pilares onde, previamente, se insertou o tubo de alojamento. este é unha demonstración gráfica de como se produce el cambio del punto de alcipercha del punto de anclaje de un alcipercha al otro alcipercha en la que se garantiza que el trabajador está constantemente conectado e protegido. A siguiente información é poder mostrarles que non é necessario conectar un alcipercha en cada pilar de cada obra de cada planta sino que en aproximadamente el 50% de los pilares de cada planta con esta proporción haría falta un sistema por el 50% de los pilares en cada uno. El proceso de comienzo de utilización del sistema pueden ser dos se comenzaría por una esquina y luego se va avanzando hacia las diferentes laterales los puntos azules serían donde está instalado el tubo de alojamiento que posteriormente se colocará un alcipercha aquí se puede apreciar de que no hace falta colocarlo en todos los pilares sino en aproximadamente el 50% de los pilares de una planta una vez se hayan colocado todos los tableros el trabajador podrá continuar con la siguiente superficie esta es una de las opciones y otra de las opciones sería en este sentido siempre asegurándose de que no existe riesgo de que un trabajador como puede ocurrir en este esquema un trabajador se pueda alejar en un sentido lineal y corre el riesgo de que al caerse pueda caerse por alguno de estos agujeros y poder tener un accidente con el forjado inferior los siguientes son diferentes accesorios que hemos diseñado aparte del tubo de alojamiento que es la aplicación digamos primitiva del sistema nos hemos dado cuenta que al final el alcipercha es un punto de anclaje independiente que uno puede utilizarlo en múltiples sectores y en múltiples situaciones en el caso de pilares con perfil IPN pilares metálicos que en algunos países existen una combinación mixta de pilares de hormigón y pilares metálicos especialmente los perímetros se puede utilizar un accesorio denominado pinza que son unas pinzas regulables que admiten poder conectarse a diferentes tipos de pilares IPN entre 15 y 45 centímetros es un sistema regulable otro de los accesorios que hemos diseñado que también hemos identificado como una situación crítica en muchas de las obras es la carga y descarga de camiones el trabajador cuando está en esta situación está a más de tres metros de altura respecto del suelo y necesariamente debe estar protegido para no sufrir ningún accidente durante la carga o descarga del camión hemos diseñado un trípode dentro del cual se inserta el alcipercha en algunas obras también la utilizan para bueno montar las casetas o sencillamente con una zapata de hormigón la colocan como la utilizan como un punto de anclaje portátil para diferentes zonas muy bien otro de los sistemas que hemos diseñado también es un sistema que no requiere de anclarse a ninguna superficie simplemente se utiliza el propio peso del camión para que una vez colocado por encima de la estructura que hemos diseñado el propio camión actúa de contrapeso para poder garantizar la estabilidad y la efectividad del sistema alcipercha en el caso que un trabajador pueda correr el riesgo de caerse y por último hemos diseñado una solución bueno portátil que básicamente consiste en una base en forma de estrella con una serie de contrapesos dentro del cual insertamos el alcipercha y al igual que con el trípode algunos clientes ejecutaban sus propias losas de hormigón para tener un punto de anclaje portátil hemos diseñado esta solución que permite cambiar su lugar de ubicación ahí donde se lo necesite esta solución y todas las anteriores excepto la de utilización sobreforcados proporcionan un punto de anclaje seguro de 6,5 metros de altura y certificado lo cual es bastante poco frecuente en un punto de anclaje de estas características por último quería aprovechar para enseñarle dentro de Alcina Safety además del alcipercha que es un producto de protección individual que proporciona una seguridad complementaria con la protección colectiva estamos recientemente lanzando al mercado un producto bueno bastante novedoso que es el que le estamos enseñando aquí que básicamente es un sistema de protección perimetral que no requiere grúa para el montaje y se monta completamente a mano es muy ligero y también disponemos de la certificación este sistema y cualquier sistema de producto de protecciones colectivas pueden perfectamente convivir con un sistema de protección individual como el alcipercha lo que juntos permiten proporcionar un nivel de protección al máximo nivel posible que es lo que muchas constructoras y muchas empresas desean estas son las últimas dos diapositivas simplemente son ejemplos de todos los entornos en donde el sistema alcipercha es capaz de poder proporcionar seguridad no solamente dentro de una obra en construcción sino en sectores industriales plantas petroquímicas empresas de fabricación de aerogeneradores en fin realmente es mucho más que un simple punto de anclaje y estas son las certificaciones que disponemos en Europa en Estados Unidos y para Canadá y esto es en resumen el sistema alcipercha mucho obrigado muchas gracias Javier no sé dizer más nada en español también pero percebeu perfectamente la presentación agradezco aos dos yo pedía vos un favor al Jordi y al Javier tenemos dos 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 candidatos della presentación yo digo ya y pedía el favor que intentase responder até mesmo no propio bate papo que se calhar era mais simples depois y no fin podíamos dejar aquí un espacillo para algunas questões. Portanto, nós temos duas questões, uma era do Juan Jorge Carosá, se o tubo que penetra nos pilares de petão podem ser retirados e utilizados, e a outra questão tem a ver com o Luís Vieira, pergunta por que não 360 graus nos pilares metálicos, portanto se vocês pudessem responder já para todos os participantes no Guado de Papo, agradecidos e meses. De seguida, vamos então para a apresentação do Sr. Engenheiro Henrique Cabrita. O Sr. Engenheiro Henrique Cabrita é técnico da PERI desde 2007 e atualmente as suas funções, para além das questões que nos trazem aqui, estão relacionadas também com o desenvolvimento de ferramentas de cálculo, desenho e metodologias BIM. Isto aqui só antes mesmo deixar entrar o Sr. Engenheiro Henrique Cabrita. Estão sempre a dizer que o setor da construção é um setor que está um bocadinho menos desenvolvido que os outros setores e eu acho que aqui hoje nos mostram também que isto não é bem assim e que já se vê situações a mudar designadamente nestas soluções tão importantes, quer no que respeita a processos construtivos e também à questão da segurança. Portanto, Sr. Engenheiro Henrique Cabrita, dava-lhe a palavra de seguida. Com certeza, muito obrigado. Vou então compartilhar aqui a minha tela. Penso que já estão a ver a apresentação, não já? Portanto, muito boa tarde a todos. Queria começar por agradecer em meu nome e da PERI Cofragens à Ordem dos Engenheiros e à Comissão da Especialização em Segurança no Trabalho da Construção. Na pessoa do Engenheiro Annaldo Reis, pelo convite para participarmos neste webinar, obviamente que este tema da segurança é um tema que nos é muito próximo e é de soltar toda esta partilha de conhecimento, obviamente. Só temos todos a ganhar com isto. Começando um bocadinho e brevemente sobre a PERI Cofragens, a PERI é uma empresa que foi fundada em 1969, sede na Alemanha e hoje em dia estamos presentes em cerca de 70 países. Em Portugal estamos desde 1994, presentes hoje em dia em Castanheira de Ribatés, junto ao Carregado. Temos as operações e escritórios em conjunto e alugamos, vendemos soluções completas para simbros, andaimos, cofragens. Vendemos também componentes individuais, tais como vigas, prumos, contraplacada, etc. E fornecemos também serviços de logística, de engenharia e de software. Aqui algumas das obras em que, de tipologias de obras em que nos envolvemos, como por exemplo pontos e viadutos, túneis, barragens, etc. Então, vindo agora aqui um pouco para a temática do webinar de hoje, em relação à segurança na construção de edifícios, queríamos salientar aqui quatro pontos. Primeiro, falarmos um pouco sobre o processo interno da PERI, de desenvolvimento de produto, do seu fabrico, do seu projeto, da sua manutenção, que são aspectos que também influem na segurança da utilização dos equipamentos. Em segundo lugar, falaremos de cofragens de elementos verticais, terceiro, de elementos horizontais, larges e, por fim, um equipamento específico de segurança, o PRO-KIT. Neste primeiro vetor da segurança, então, em relação ao desenvolvimento de produto, salientar que os produtos são desenvolvidos sempre tendo em conta aspectos que influem na segurança, como por exemplo a segurança do manuseamento, facilidades de montagem, desmontagem, qualidade, durabilidade, quando por exemplo se toma uma opção de utilizar um material mais leve num painel, estamos a ter impacto na segurança do seu manuseamento. Referi também que se devem desenvolver produtos que cumpram as normas em vigor, apesar de não estarem introduzidas para português, as normas desta área, deste setor de atividade, existem normas que especificam os requisitos técnicos para os andimes, para os seguramentos, para os testemunhos, que possuímos um sistema de gestão da qualidade certificado, PRISA 9001, procedimentos de soldadura, qualificados, testagem, o que também influi na segurança dos produtos. Fornecimento de informação para a obra, como aplicar os equipamentos em obra. Aqui há algum referir o fornecimento das instruções de montagem, que é importante, instruções de utilização, quando estamos a aplicar o equipamento em situações não-standard, também as memórias de cálculo, que garantem o cumprimento das normas, peças desenhadas, e mais recentemente, na ótica de fornecer a informação mais simples e mais rápido de interpretar, temos feito algumas experiências no fornecimento de modelos BIM, especialmente em projetos mais complexos, torna o entendimento mais rápido e com isso pretendemos também minimizar o risco de montagens que não estejam de acordo com o projeto. Mais recentemente, desenvolvemos também uma aplicação, nesta lógica de apresentar os modelos BIM, chama-se Peri Extended Experience, convido-vos a instalá-la, está presente, está disponível grátis na Play Store e na App Store. Esta aplicação permite visualizar os modelos em realidade aumentada ou realidade virtual e, uma vez mais, neste sentido de facilitar o entendimento dos nossos projetos e minimizar o risco de montagens que não estejam de acordo com esses projetos. A nível do ciclo de fornecimento, o equipamento, quando é alugado, ele tem um ciclo de vida, ele é fornecido à obra, é utilizado e é devolvido ao nosso estaleiro. Aqui, se alentar um aspecto que, para voltar a ser fornecido, esse equipamento tem que cumprir pontos de inspeção que nós temos. Temos um processo de inspeção para os equipamentos, aqui é um exemplo de prumos, então procuramos sempre garantir que estes critérios de qualidade sejam cumpridos e que o equipamento não é fornecido de volta à obra sem que esteja em condições. Agora, relativamente à confragem pelas mentes verticais, identificámos aqui três momentos que queríamos comentar em relação à utilização deste tipo de equipamentos. Vamos falar, então, da movimentação destes equipamentos, da sua estabilização e das plataformas de trabalho. Relativamente a movimentações e transportes de equipamento, aconselhar a utilização de equipamentos de paletização e de elevação standardizados, aconselhados pelos fabricantes, tem a vantagem que são equipamentos preconizados para os sistemas de cofragem em questão, que têm a documentação sobre como utilizar, que tipo de equipamentos são estes, como, por exemplo, aqui estes cantos de suporte para paletização de painéis, ganchos de elevação, correntes ou lingas. Estes correntes ou lingas deverão também ter a devida etiquetagem, de acordo com a normativa, pois eles são equipamentos de elevação de cargas. Fornecido este equipamento à obra, sobra-nos a questão, então, como utilizar este equipamento, qual a sua capacidade de carga. Então, aí, na documentação técnica dos sistemas de cofragem, como, por exemplo, o póster do sistema, podemos facilmente identificar qual o peso a elevar, por exemplo, aqui desta assemblagem de painéis que se vê na fotografia inferior. Consultando as instruções de montagem e utilização do gancho de elevação, podemos ver qual a sua capacidade resistente e se está preparado para elevar esta assemblagem de painéis. E, por fim, temos também agora uma fonte de informação, que é facilmente consultável na frente de obra. São pequenos vídeos no canal do YouTube da Peri. Podemos, se tivermos a dúvida, por exemplo, como utilizar este gancho de elevação, em dois minutos, vendo um vídeo, estamos perfeitamente habilitados a utilizá-lo e montá-lo de acordo com as especificações do fabricante. Relativamente à estabilização de painéis. A estabilização consiste em elementos reguláveis no seu comprimento, que têm uma capacidade resistente devidamente tabulada e que servem para o aprumo dos painéis, para a sua verticalização, mas não só para isso, mas também para a estabilização das ações horizontais. A utilização deste tipo de elementos standardizados, ao invés de prumos, por exemplo, tem a vantagem, pois ele é montado de acordo com as instruções de montagem do sistema, é encabelhado, é devidamente ancorado à base, à laje, e garantimos assim que temos o sistema devidamente fixo, devidamente estabilizado. Que ações horizontais são estas? Temos o vento, no caso de intempéries, e alguma ação horizontal que surge de trabalhadores nas plataformas de trabalho superiores. Aqui comentar talvez numa laje, numa laje, num pilar que tenha um pé direito corrente, a estabilização destas ações horizontais não seja tão instintiva de perceber, mas aqui na fotografia seguinte, queria deixar-vos este exemplo, é um pilar com um pé direito já mais relevante, e aqui podemos ver claramente que sem uma estabilização, devidamente ancorada à laje, que não estaríamos em segurança. Terceiro ponto, plataformas de trabalho em cofragens verticais. Queria referir aqui três aspectos. Primeiro aspecto, que quando a cofragem tenha uma altura mais considerável, como acontece aqui nesta fotografia do lado esquerdo, é recomendável a utilização de plataformas de trabalho intermédias para acesso aos acessórios de cofragem, barras de ancoragem, por exemplo, e evitar fazermos esse trabalho em cima de uma escada, por exemplo, evitar a utilização de uma escada como local de trabalho, que é sempre um risco. Segundo momento, a guarda frontal, que é esta guarda que se vê aqui do lado oposto da plataforma superior de trabalho. Referir que é importante que seja montada, obviamente, para minimizar o risco, para evitar o risco de queda para a frente dos trabalhadores. Esta guarda por vezes é omissa e é importante que exista. No terceiro ponto, e último, a guarda de topo, que é esta guarda que se vê aqui no topo da plataforma, importante que seja montada para acabar por se fechar o perímetro completo da plataforma de trabalho e garantir que não há riscos de queda. Passando então para cofragens de elementos horizontais, em lajes. Quatro vetores aqui a nível da segurança que queríamos comentar. O primeiro, o contraventamento do plano horizontal que é constituído pela cofragem. Em segundo lugar, alguns aspectos relativos aos prumos. Depois, a montagem dos sistemas de cofragem. E por fim, a questão ou o problema da plataforma de trabalho nos bordos de extremidade do edifício. Então, relativamente ao contraventamento do plano horizontal constituído pela cofragem. Temos dois momentos em que se fala deste contraventamento. No primeiro, a fase de montagem da cofragem. E o segundo, que falarei no slide seguinte, a fase de petonagem. Na fase de montagem, temos aqui um exemplo das instruções de montagem de um nosso sistema para lajes, que é o Skydeck. Referir que na montagem dos primeiros prumos, e portanto a colocação dos tripés, para minimizar o risco de tombamento. Ao montar a viga principal e os painéis deste sistema, montarmos então aqui o acessório para fixação horizontal deste plano. E assim estamos em condições para continuar a montagem sem que haja um risco de tombamento do equipamento. A nível da fase de betonagem, a norma 12.812 define que no plano da cofragem deverámos aplicar uma carga horizontal que representa 1% das ações verticais aplicadas. Em edifícios correntes, temos normalmente uma malha em planta de elementos de botão armado, pilares, paredes ou núcleos, caixas de escada, que garantem o contraventamento deste plano horizontal e aí não temos que instalar sistemas específicos para contraventamento. Mas, quando essa densidade de pilares não é suficiente, ou quando estamos, por exemplo, numa extremidade livre de um edifício, há que contraventar, há que instalar equipamento específico para mitigar ou para encaminhar esta ação horizontal para a fundação. Aqui neste sistema do Skydeck, temos aqui um exemplo de aplicação, em que temos um aumento vertical de botão armado, do lado direito da cofragem, mas do lado esquerdo não temos. Então, quando a ação horizontal é aplicada da esquerda para a direita, comprime todo o diafragma constituído pela cofragem e descarrega aqui no aumento de botão. Mas da direita para a esquerda não temos nada de botão onde encostar a cofragem. Então, aqui, no caso deste equipamento, temos aqui um acessório onde ligamos uma corrente com esticador, uma placa de encoragem, uma bucha ou fixação à laje. E, fazendo esta assemblagem de acordo com as instruções de montagem, temos aqui então o contraventamento garantido. Relativamente a prumos, aqui três pontos, três aspectos. O primeiro, penso que uma curiosidade, os prumos têm resistência à compressão diferente, caso sejam montados com o tubo interior para baixo. Para quem não conhece bem o equipamento, os prumos são constituídos por um tubo exterior, um tubo interior, e depois aqui uma zona de rosca e de regulação com cavilha. Então, aqui referir conforme o sentido em que são montados, têm resistências diferentes. Neste caso, por exemplo, chegamos a ter aqui um diferencial de 30%. Isto para dizer o quê? Apesar de, normalmente, a direcção de montagem é mais fácil ser com o tubo interior para cima, e as cofragens serem dimensionadas para esse efeito, convém sempre consultar o projeto ou as instruções de montagem e verificar como é que realmente o prumo deverá estar a ser montado naquele caso de aplicação específico. Segundo ponto, relativamente à utilização da cofragem mais tradicional com vigas em madeira, aconselhar sempre a utilização de um capçal no topo do prumo, para garantir que o prumo está no sítio que deveria estar e que não há hipótese dele resvalar ou deslizar para o lado, e garantir também que mobilizamos a capacidade resistente completa da viga de madeira. Terceiro ponto, só uma pequena ressalva, que normalmente a fundação dos prumos é em lajes, e na lajes não há nenhuma questão, a não ser a questão que o engenheiro Jordi referenciou a nível de posses curamentos, e isso é outro problema que não abordarei aqui, mas aqui queria só dizer, quando há vãos, este elemento que vence este vão é ele próprio e uma estrutura temporária de obra, e carece de atenção e de ser dimensionado como tal. Agora indo aqui para o sistema de cofragem Skydeck, ele é um sistema que tem uma ótica de montagem a partir de baixo, procura-se que o máximo dos trabalhos sejam efetuados a partir de baixo, e neste slide queria apenas referenciar, quando o pé direito é muito alto, há que utilizar plataformas de trabalho devidamente seguras, com guardas em todo o seu perímetro, para garantir que não há risco de queda durante a montagem. Quando efetivamente vamos montar os painéis, então a partir do nível superior, temos aqui um acessório para prevenir a queda em altura, o Sky Anchor. O Sky Anchor é um tubo em aço que é encaixado no intervalo entre painéis e fixo ao prumo, ao capsal do prumo. Aqui, com a utilização de um arnês completo e de um desenrolador anti-queda retrátil, conseguimos ter o trabalhador a trabalhar em segurança, sem risco de se alejar na queda. Este acessório é muito fácil de montar e desmontar, portanto, o trabalhador facilmente retira de uma posição, coloca noutra e com um jogo de dois acessórios, consegue ir avançando na montagem dos painéis, sem ter risco de cair. Penso que tenho aqui um pequeno bloqueio. Só um momento. Aqui, mais um sistema de cofragem de alumínio, este se chama-se Peri Grid Flex, na ótica da montagem a partir de baixo. Este aqui, por curiosidade, foi desenvolvido para um mercado que na Europa considero que seja dos mais exigentes a nível de segurança. Ele é o mercado francês. Este sistema permite o encaixe do painel nos capsais, o seu basculamento, a colocação do prumo e o painel encontra-se montado. Aqui na imagem, no canto inferior direito, podemos ver também que a guarda pode ser montada também em avanço, a partir de baixo. Ela é montada no painel e o painel bascula logo em conjunto com a guarda. Montada à cofragem, indo para o piso de cima, podemos montar o contraplacado em segurança, pois a distância entre os perfis dos painéis é... O espaço livre entre os painéis são 13 cm e minimiza-se, minimiza-se, mitiga-se o risco, não há risco de queda. Por fim, mais um sistema também com a mesma ótica, a mesma lógica, procurar montar o máximo do equipamento a partir do piso inferior. Este é o último desenvolvimento, é o Alphadec, que tem painéis um pouco maiores, já forrados a contraplacados, e que também permite a montagem da guarda em avanço. Portanto, o vetor aqui é um sistema leve e que seja montado o máximo possível a partir de baixo. Em relação ao problema das plataformas de trabalho em bordos de extremidade livres. Aqui, vamos fazer aqui uma apresentação da proposta para este sistema Skydeck, que é um sistema modelar, mas a nível de conceito, o conceito aplica-se aos sistemas tradicionais de cofragem, também com vigas de madeira. E o conceito é qual? É simples, é uma viga lançada em consola, devidamente ancorada à laje, com um sistema de corrente e esticador, para evitar o seu tombamento. Colocação de uma plataforma de trabalho que já vem em conjunto com a guarda, e assim temos um topo com uma plataforma de trabalho segura, para se efetuar os trabalhos. E evita-se a utilização da diagonal, da escora diagonal, que por vezes se vê aqui montada, e que acaba por ter uma fundação às vezes um pouco deficiente, e não temos um sistema estático muito bem definido. Assim, com este tipo de solução, ela é montada de acordo com as instruções de montagem, e não há aqui cálculos específicos a fazer, nem nada fora do estándar. Aqui, em edifícios mais altos, por vezes utiliza-se este equipamento, as proteções de fachada, para proteger das intempérias e os pisos inferiores, mas aqui eu coloquei aqui para referir que também poderá haver uma plataforma de trabalho perimetral neste tipo de equipamentos, e nessa plataforma de trabalho perimetral pode-se aceder facilmente a cofragens para execução de platibandas, pilares de canto, etc. Aqui, num edifício mais standardizado, propomos aqui o sistema Skydeck, é uma solução em tudo idêntica à do slide anterior, são vigas lançadas em consola para fora do edifício, ancoradas à laje inferior, e com esta solução conseguimos então ter uma plataforma no canto, para trabalho, poder colocar ou retirar acessórios da cofragem de um pilar de canto, ou de uma platibanda, e temos aqui, pronto, sempre uma plataforma contínua em todo o perímetro. Por fim, falaremos então agora do equipamento específico de segurança para bordos, para perímetros, o ProKit. Portanto, os locais que são acessíveis pelos trabalhadores e que contenham risco de queda, deverão ser protegidos em todo o seu perímetro, e este equipamento, o ProKit, permite, procura trazer para as guardas perimetrais um conceito mais modelar, um pouco idêntico aos painéis, ou aos equipamentos que são modelares e montados modularmente, aqui também procuramos trazer esse conceito, como a fixação à laje inferior e o poste são coisas standard ou idênticas ou normalmente utilizadas, aqui a modularidade vem desta rede metálica, que tem o rodapé incluído, e que é montada de uma vez só, com um encaixe por cima, tipo K7, ela encaixa nos dois postes onde vai ser fixa, e não precisa de mais nenhum acessório de fixação, já está no sítio pronto a proteger contra quedas. Pode também ser utilizada, como vemos aqui na fotografia mais à direita, em sistemas de cofragem, nas plataformas dos sistemas de cofragem mais tradicionais. Como é que se monta este sistema? Ele pode ser montado de duas formas, ou através de ancoragem à laje, ancoragem à lateral da laje, ou neste caso aqui da escada, em petão, ou com um acessório de tipo grampo, por grampagem no topo de uma laje, ou numa viga invertida. Referi que este sistema cumpre a norma 13.374, portanto é um sistema certificado para guarda perimetral, e montando assim temos sempre a proteção devidamente certificada em toda a laje. Portanto, queria só reforçar no fim então, que o tema da segurança é um tema que é muito importante para a PERI, obviamente, e está inclusive incluído na nossa missão, temos aqui uma frase da nossa missão, tratar a construção mais eficiente, rápida e segura. E queria terminar agradecendo à Ordem dos Engenheiros por este convite, e obrigado a todos os que estão desse lado, obrigado pela vossa atenção, fiquem bem e fiquem seguros. Muito obrigado. Muito obrigada a nós, Sr. Engenheiro Henrique Cabrita, foi excelente. Para mim é um gosto especial, porque como estou mais em gabinete, estas coisas levam-me mais outra vez para a questão da obra, e que é sempre bom. E é sempre bom recordar que efetivamente a segurança deveria ser sempre uma prioridade para nós todos. À semelhança do que pedi aos nossos parceiros da Alcina, pedia ao Sr. Engenheiro Henrique Cabrita que conseguisse eventualmente responder a duas questões que estão aqui na questão das perguntas, que uma tem a ver, que é do Walter Adrião e da Ana Beirão. Está bem? Agradecia. Ok, ok. Para responder. Pronto. De seguida, vamos então, portanto, tivemos aqui esta parte mais das empresas e dos equipamentos que as empresas disponibilizam para estas áreas, e vamos agora mudar um bocadinho e mudar então para a questão dos técnicos de segurança e também depois da nossa autoridade para as condições da segurança. Neste momento vou dar a palavra ao Sr. Engenheiro Luís Fontes Machado. O Sr. Engenheiro é uma pessoa subejamente conhecida nesta área da segurança, é Engenheiro Técnico da Segurança, é Técnico Superior de Segurança no trabalho, Conselheiro da Segurança de Transporte de Mercadorias Perigosas, tem desempenhado a sua atividade profissional em diversas áreas e em diversas empresas, diversas atividades, e efetivamente é uma pessoa com muito conhecimento, se me perdoa esta palavra mais próxima nesta área. Sr. Engenheiro Luís, por favor, tenha a palavra. Ora, vão lá ver se eu me ponho aqui como orador. Estão-me a ouvir? Perfeitamente, Sr. Engenheiro, perfeitamente. Está, pronto, ok. Antes de mais, um agradecimento à ordem, na pessoa do Sr. Engenheiro Raiz, e já... A idade é lexada e assim também, por a chamar... Esta não lhe perdoa, Sr. Engenheiro, esta não lhe perdoa. Ao Sr. Engenheiro, só para desanubiar, eu ando-lhe a chamar Armando há três semanas, portanto... Ah, pronto. Ah, então, muito obrigado, na pessoa do Sr. Engenheiro Armando. Ok, ótimo. Foi-me posto um desafio, que era falar um pouco sobre a área... Deixa eu... A área da segurança do trabalho, mais concretamente, e eu optei por ir para o básico. E assim, elenquei algumas falhas, mais que comuns, que nos aparecem em obra e que põem em risco as pessoas que nela trabalham. Algumas vezes temos alguma dificuldade de identificar a relação causa-efeito, porque a falha, a distância entre a falha e a consequência é grande. Posto isso, vamos lá ver como é que as coisas correm mal quando tudo dava a entender que iam correr bem. E vamos comentar pelo estaleiro de apoio e antes dele mesmo. Vem ter a viração das necessidades. Somos ótimistas e ligeiros. Convém-nos muito que tenhamos poucas necessidades porque o estaleiro de apoio vai ficar mais barato e depois perdemos dinheiro em obra porque estivemos a cortar as unhas onde não devíamos ter feito. Alguns exemplos paradigmáticos é a instalação elétrica e a disponibilidade da grua. Na instalação elétrica, como sabem, é mais fácil e mais barato licenciar com uma potência mais baixa do que com uma potência mais alta. Então eu opto por ele por a potência mais baixa e vou dar conta da geneira que fiz num momento de crise. Tonagem noturna, iluminação, iluminação para o escuramento, vibradores e passo o consumo que tenho contratado e o disjuntor abre e eu fico com a obra perfeitamente às escuras e vou ter de rearrumar e de reorganizar o trabalho de modo a que aquela potência me possa servir. Algumas vezes corto, principalmente quando utilizávamos muito os projetores de halogénico, cortamos a iluminação do cimbre e Deus nosso Senhor nos ajude que ele não tenha nenhum defeito e que a coisa não aconteça. Outro dos problemas que acontecem com facilidade é os quadros elétricos. Só algumas imagens também é do pior que encontro é endotécnico responsável não saiu à porta da obra e já eu estou a inventar porque não tenho uma rede de distribuição compatível com aquilo que são as necessidades da obra e como nós somos muito desenrascados, desenrascamos, e aliás, há quando estamos a fazer isso até xanto o disjuntor diferencial que é para não ter mais problemas. com a disponibilidade da grua é isto. Tirei a grua antes do tempo e depois tenho, ponho-me a fazer coisas deste género a pensar que poupei muito dinheiro. Outro dos problemas é a organização espacial. Tenho um pouco de cuidado na organização espacial e essencialmente, não sei porquê, temos dificuldade em projetar o nosso estaleiro de apoio para apoiar a obra durante todo o tempo. Resultado, quando chega o ferro à entrada, que por acaso também foi mal desenhada, eu chamo a grua e chego à conclusão que não consigo despejar um molho de ferro junto à estaleira do ferro e ponho-me a distribuir o ferro por molhinhos. A manutenção de um layout consistente. Digamos que isto é algo que eu estou a observar cada vez mais, isto é, o estaleiro está bem montado ou pelo menos organizado e à medida que eu vou fazendo a obra ele vai-se desorganizando de tal maneira que quando chegamos ao fim da obra nós temos mais um despejo de lixo do que um estaleiro de apoio. Na estratégia organizacionais que há alguns fenómenos engraçados. A cadeia de subcontratação era típica da obra pública, da obra de engenharia. Na construção civil tal não acontecia. Hoje em dia esta história da cadeia de subcontratação longa em que, por exemplo, quem detém os meios técnicos não detém os meios humanos está a chegar à área à área da construção. Portanto, eu tenho cadeias de subcontratação longas, o que faz com que eu depois tenha outros problemas, um deles que é o enquadramento. eu deixo, quer dizer, é muito difícil ao encargado da entidade executante chegar à quarta escala de subcontratação. Portanto, o que faz com que este enquadramento comece a ser muito difuso, os encarregados viram-se mais e agora os encarregados mesmo da cadeia de subcontratação, as fias da cadeia de subcontratação, viram-se para resultados e não se viram para uma equipa que era aquilo que eu devia ter para fazer a obra. Digamos, de Irmião, que está bem, mas existe a direção de obra. Existe efetivamente, não é? Mas a liderança da direção de obra está hoje em dia também fruto dos do assobrevamento da que ele tem de responder. Está também relativamente difusa e isto faz com que apareçam as capelinhas dentro da obra e eu não consigo ter uma cadeia de comando em condições. Na área da segurança, e agora só na área da segurança, o coordenador de segurança era um elemento que de algum modo escondia este problema ou antes minimizava este problema tira em termos esconder. Hoje em dia a coordenação de segurança está de pau prato e as coisas também já não é a coordenação de segurança que nos ajuda. Fico muito contente de ouvir o engenheiro Arnaldo Reis dizer que este é um ponto de honra dele de tornar esta história da coordenação algo efetivo. Mesmo que seja um coordenador que eu não gosto, mas ponha-me coordenador a sério em obra porque me estava a fazer muita falta. As atividades construtivas assim só numa em algo muito rápido. Taludes. O problema dos taludes é sou muito ligeiro e otimista. Todos nós sabemos que quanto menos desaterro eu fizer menos aterro vou fazer e portanto estou a poupar dinheiro. E há um exagero incrível nesta história dos taludes. Algumas vezes nós entramos na obra e dizemos bem, alguém não acredita nas leis da gravidade. Eu tenho taludes que cedem algumas vezes que cedem aqui mas vão decidir mais adiante mas vamos na mesma levantar problema. É óbvio que aliás eu tenho cuidado de fazer um escuramento que não chega a ser. estou a pôr flincote e aterrar e devia aterrar compactando por camadas mas não vou pedir ou não pôr. Quer dizer isso eu pedi tanto me faz. Quer dizer os meus trabalhadores não se vão pôr a compactar lá no fundo porque sabem que podem lá ficar também compactados. o que vem acontecer é bem mais tarde eu começo a ter problemas com o andai e por mais que eu calce isto não funcione eu vou ter de desmontar o andai porque o meu terreno com a primeira chumada começou a afundar. Pilar em relação aos pilares algumas coisas muito engraçadas nós ouvimos da parte das cofragens não é isto que nós temos tanto quanto me parece em obra deveríamos ter mas deixem-me primeiro falar em relação a esta história dos pilares e aplica-se aos pilares nós admitimos para a obra pessoas fisicamente válidas e rapidamente as temos de manetas quero dizer ou quero eu mostrar isto isto é comum em obra isto é comum em obra o que eu quero? Quero rendimento não tenho quero eficácia não tenho quero eficiência não tenho eu fico espantado é como as pessoas não dão conta que estão a perder dinheiro e podem perder homens mais outra e é em relação aos pilares quer dizer hoje em dia sabem-se melhor que eu maneiras de fazer pilares de um modo seguro mas continuamos a não fazer aqui o equipamento que nós tínhamos a jeito era um equipamento era um balde de vico de pato e como tal tentamos usá-lo com o que? Mal detonado perda de tal obra toda suja homens em risco mas quando a solução seria algo parecida com isto não quer dizer que esta seja a melhor solução agora esta não é a solução o que eu precisaria era de ter uma plataforma de apoio que me permitisse rentabilizar a operação não estamos a falar de segurança não precisamos de chamar a segurança basta basta falar na rentabilidade e na e na qualidade do produto final e lá já fiz estudado o adiantado da hora é bom eu não perder muito aqui mas só para dizer duas ou três coisas em relação às em relação às lares escuramento perdi os traduções substituto por ferro dobra não é diâmetro uns melhores outros piores se repararem ali diâmetro seis posto ao corte e depois fico muito espantado quando de repente uma coisa destas falha como é falha obviamente durante a betonagem o betão escorre para para o afundamento e vão reventar os prumos ao lado e estão e começam a betonar a laje que já tinha betonado porque o betão começa a escorrer por ali para baixo só espera que não escorra nenhum homem para que comentário para que bem comentário para que como é que é possível como é que é possível linha de vida pelo menos muito embora eu não goste desta solução não me parece que esta solução quer dizer poderíamos estar agora aqui a discutir esta solução mas faz todo sentido meter rede cá em baixo porque as coisas podem correr mal posso consoante o cimbre usar redes atenção às lajes de coco porque ainda não há muito tempo aconteceu eu uso as lajes nas fungiforme aligeiradas ditas normalmente lajes de coco as longarinas têm travamento aos cocos mas não sei porquê não se põe e depois as pessoas começam a andar em cima dos cocos nomeadamente quando se vai meter o ferro o coco desliza e o homem aparece cá em baixo e cai normalmente quando eu estou a usar lajes de coco estou ali nos 3 metros e o risco de morte é muito grande o risco de morte é muito grande podíamos agora aqui discutir mas o risco de morte aos 3 metros e 70 estatisticamente é maior do que a queda aos 6 metros e nos acabamentos só para mais uma vez falar na liderança a liderança vai-se vai-se deteriorando ao longo da obra até porque algumas pessoas mais válidas que deveriam exercer a liderança são desviadas para outras obras e aparece-me uma série desculpa aparece-me uma série de coisas deste género em que não há lei nem rock mas não tenham dúvida eu vou pagar isto eu vou pagar isto quando? na na pós-venda quando eu faço uma coisa destas depois o que me aparece em obra me aparece não é em obra em pós-venda são defeitos deste género na medida em que eu não consegui fazer uma boa ligação com o tijolo e aumentei o recobrimento aumentei a retração aumentei a retração e aparecem questões deste género só para terminar andar andai-me adiantado eu 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 fico espantado quando eu chamo andai-me adiantado a obra que em que o andai-me começa a crescer logo depois das fundações e se mantém dois ou três tramos à frente da 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 superestrutura nem todas as obras têm esta solução mas eu espanto-me como é que nós a usamos tão pouco esta história do andai-me adiantado justifica-se quer dizer o andai-me adiantado justifica-se a ele próprio porque diminuo o material se repararem eu estou a usar ferro a doce isto é quando normalmente tenho dois empalmos ou três empalmos aqui tenho um tenho só um atado e não três atados tenho aumentos significativos na qualidade tenho aumentos muito significativos na 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 mão de obra aumentos não tenho muito muito melhor rácios na na mão de obra as alvenarias quando as tenho são muito mais fáceis de montar e têm muito menos defeitos e sobretudo para mim sobretudo eu tenho o tenho a segurança integrada na própria onda isto é não ando não tenho segurança acrescentada não tenho nada contra a segurança acrescentada mas para essa eu tenho de montar não é tenho de montar guarda-corpos por exemplo aqui não eu tenho é o próprio é o próprio equipamento de trabalho não é o andaimo não é um não é um equipamento de segurança é um equipamento de trabalho é o próprio equipamento de trabalho que me faz a que me faz a segurança e é é evidente é evidente a melhoria que eu tenho de um processo para o outro algumas imagens e é tudo diria que em síntese o controle do risco conseguido tanto quanto possível através de estratégias operacionais operacionais adequadas e integradas otimiza os custos melhora a qualidade do produto reduz as intervenções por venda e sobretudo torna a função de segurança um elemento intrínseco do ato de construir muito obrigado por me terem aturado muito obrigado a nós senhor Luís Machado como sempre uma apresentação muito clara e específica das preocupações que os técnicos de segurança e os profissionais da área da construção têm e se me permite só para complementar este seu último powerpoint sabendo já que estou a abusar mas se me permite realmente também para desmistificar um bocadinho a imagem que o setor da construção ainda tem porque essa questão de falta da segurança está sempre colada ao setor da construção essa questão que falou do pós-venda depois o particular compra a sua casa e critica quem? Critica efetivamente o construtor que é a pessoa se calhar que está mais visível para o particular e portanto nós temos todos que mudar de vez este paradigma e considerar que o setor é um setor que se preocupa é um setor que se está a adaptar às novas tecnologias signadamente até que tecnologia BIM o Henrique Cabrita também domina e também com estas questões e preocupações da segurança no seguimento do que eu pedi aos outros palestrantes pedi ao ser engenheiro Luís Machado que respondesse também uma questão que foi colocada se conseguisse se fosse possível do Juan Jorge sobre quadros elétricos agora vamos passar a palavra ao senhor doutor Rui Arrifana outro dos suspeitos do costume da área da segurança o senhor doutor Rui Arrifana já tem colaborado e nós quer com a CT a ICOP na ACT a ICOP sobre diversas matérias e todas relacionadas com a preocupação que temos para o setor da construção o doutor Rui Arrifana apesar de ser licenciado em direito tem formação específica na área da gestão e combinação da segurança é inspetor de trabalho desde 2000 do ano 2000 foi dirigente do IDIC do IGT e da ACT é formador interno nestas questões associadas à inspeção de trabalho na área da construção civil segurança e saúde ética e deontologia etc e atualmente é júri de estágio dos concursos de acesso à carreira de inspetor de trabalho senhor doutor Rui Arrifana tem agora a palavra muito obrigada Ora então muito obrigado eu vamos vamos tentar vamos tentar partilhar Ok Engenheira Cristina diga-me só se está perfeito estamos a ver estamos a ver está bonito ou pessoal perfeito ótimo deixe-me exatamente ok então então antes de mais antes de mais apresento os meus cumprimentos ao senhor bastonário da ordem dos engenheiros e o engenheiro Carlos Miren Eruares ao senhor coordenador da comissão de especialização de segurança no trabalho da construção e engenheira Arnaldo Reis e não me engano no nome ficas-me a dever essa muito obrigado ainda há pessoas ainda há pessoas que eu considero obviamente cumprimentar cumprimentar os colegas de painel Lestor José Hermanos ou a engenheira Henrique Cabrita e se me permitem em especial o Luís Machado o Luís Machado foi meu formador no IDICT e na IGT salvo erro e foi com ele que se calhar eu ganhei o gosto por esta área da construção o setor da construção e pela área da segurança da construção muito devo a ele e muito devo a este livro que eu aconselho a todos que é do Luís Machado e que se chama Manual de Segurança no Estalém é de 1996 mas está isto é se todos fizessem o que está no manual não aconteceria aquilo que o Luís Machado acabou por mostrar agora na sua apresentação portanto fica aqui desde já esta esta primeira nota e quem tiver gosto e não conhecer o livro presumo que ainda esteja disponível ele foi editado pela Ecopse na altura e pelo IDICT nós ainda temos alguns exemplares portanto quem quiser ou quem for mais novo na área e não conhecer fica aqui esta sugestão é fácil falar disto porque já foi tudo dito as duas primeiras apresentações trouxeram-nos excelentes exemplos de material e de equipamento que existe só não utiliza quem não quer ou quem não pode se calhar há muita gente que não pode e por isso é que acontece aquilo que o Luís Machado nos trouxe a seguir com as excelentes fotografias que eu andei à procura nestes últimos dias e que não consigo encontrar porque a minha desorganização é mesmo desorganizada e portanto procurei procurei e não a encontrei mas eu sabia que o Luís Machado ia trazer estas fotografias e portanto ficou o meu trabalho facilitado eu trouxe esta esta fotografia eu ia pedir à engenheira à engenheira Cristina que quando eu estivesse quando eu estivesse a atingir o meu tempo que me dê um toque alto que eu depois faça o resumo resumido do que eventualmente faltar porque eu acho que vou ultrapassar o tempo Sr. Doutor não sei qual é o seu clube o meu clube já vai ficar a saber aliás basta olhar para a fotografia que se vê que estamos a falar do estádio mais bonito do mundo não foi por isso que eu trouxe a fotografia não foi por isso que eu trouxe a fotografia mas foi por três motivos eu sei que a engenheira Cristina é melhor não falarmos disso eu sou engenheira é melhor não falarmos não falamos já e não vale a pena eu aviso quando bem fica vou passar um bolo ok 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 esta fotografia eu trouxe-a por três motivos primeiro para vos dizer que em 2002 esta fotografia deve ser em 2002 no máximo em 2003 mas acredito que seja em 2002 já se fazia ou já se construía bem em Portugal portanto quem queria fazer bem já o fazia e nós construímos Portugal conseguiu construir 10 estádios na altura apenas com uma morte que aconteceu no último dia do estádio em Aveiro no último dia de construção digamos assim ou de edificação do estádio de Aveiro e conseguimos de facto construir 10 estádios sem apenas e só infelizmente com essa morte portanto também sabemos fazer bem quando queremos fazer bem o segundo motivo foi não tem nada a ver com matéria 2 mas muitas vezes a inspeção diz-se que a inspeção chega atrasada que não vai aos sítios o que até pode ser verdade em algumas circunstâncias neste caso concreto deu-se um acidente de trabalho grave não no estádio porque não esteve mas nas acessibilidades do estádio e a inspeção estava até estava no local portanto foi a primeira vez e se calhar a última na minha vida profissional em que a inspeção já estava no local do acidente quando o mesmo infelizmente se deu e foi muito muito grave terceiro motivo porque trouxe esta fotografia porque me lembrei como tínhamos o Luís Machado lembrei-me do irmão do Luís Machado que era o que fazia parte da estrutura de segurança na construção deste estádio e portanto resolvi de algum modo homenagear não só o António Machado mas também e aproveitava a ocasião para homenagear de algum modo todos os técnicos de segurança e todos os coordenadores de segurança deste país a evolução se há evolução no setor da segurança em Portugal eu acho que apesar de obviamente não estar tudo perfeito e haver muitas coisas para fazer mas se houve evolução positiva eu atualmente considero que foi no setor da construção e muito se deve aos técnicos e aos coordenadores de segurança apesar de tudo e de muitas coisas mais repito e existem e continuam a existir mas apesar disso tudo considero que o trabalho foi altamente positivo lembro-me quando falo ou quando falo nisto e como a minha origem de facto é o direito uma vez era eu um jovem advogado e o bastonário da altura de ordem dos advogados disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci na altura fiquei danado se me permitem a expressão mas que eu as compreendo e pode de algum modo de algum modo ajustar também ao setor ao setor da segurança no trabalho dizia eu que mais valia ter um porteiro licenciado em direito do que um porteiro analfabeto isto porque havia muitos advogados e portanto se o porteiro fosse licenciado em direito isso de algum modo era melhor do que ter um porteiro analfabeto podemos de algum modo aplicar isto também à segurança no trabalho mas vale ter um porteiro que saiba e que tenha noções de segurança no trabalho do que ter um porteiro analfabeto acho que estamos todos de acordo com isto embora às vezes seja um bocadinho duro dito assim de uma forma algo menos 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 positivo o que me pediram para falar isto não foi combinado mas parece que foi portanto tivemos as duas primeiras apresentações com aspectos muito positivos da área dos equipamentos e da segurança no trabalho e tivemos depois uma visão um bocadinho mais negativa e real do ISMA o que me propuseram falar foi da visão inspectiva a visão inspectiva desta desta matéria em especial em especial da estrutura na construção da estrutura dos edifícios em especial de lares, vigas e lares eu vou alargar um bocadinho o âmbito mas não me esquecendo não me esquecendo desta da matéria portanto vou falar da visão qual é a visão da inspeção e o que é a inspeção propriamente dito ou para que é que serve a inspeção se é que serve para alguma coisa quando falamos de visão não podemos falar de visão sem falar de missão as empresas sabem isto melhor do que melhor do que nós a missão da ACT se perguntarem se perguntarem a qualquer inspector do trabalho deste país e temos alguns 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 inspectores estagiários também a assistir a assistir a este webinar eles já sabem com certeza que a missão da ACT é promover a melhoria das condições de trabalho seja o que isto for e o que isto quer ainda dizer eu pessoalmente não gosto muito da expressão porque acho que ela está demasiado batida e é preciso é preciso ir mais além do que dizer isto e a visão a visão depois algo para futuro e aí sim seria de facto seria de facto algo algo já mais positivo era conseguirmos que a ACT a IGT o IDICT ou outra coisa qualquer chamemos o que nós quisermos fosse uma entidade pública de referência na sociedade civil mas principalmente no mundo do trabalho se o fôssemos com certeza que ganharíamos todos era nesta altura que eu se estivéssemos numa sala numa sala iria perguntar aos participantes e temos mais de 200 neste webinar o que eu desde já dou os parabéns à organização mas se estivéssemos em sala perguntaria mas afinal o que é que um de vós o que cada um de vós pensa o que é a inspeção e principalmente para que é que serve a inspeção do trabalho e as respostas eu muitas vezes faço esta pergunta em algumas audiências as respostas são muito interessantes porque nós estamos convencidos de que enquanto inspectores de trabalho sabemos para que é que serve a inspeção mas é interessante ouvir o que é que pensa a outra parte ou quem está do lado lá sobre nós e as respostas são sempre muito interessantes e dão que pensar muitas vezes a inspeção não nasce por acaso nasce integrada numa organização internacional eu vou vou passar esta parte rapidamente mas o que é importante para nós percebermos o contexto muitas vezes da nossa atuação enquanto inspectores do trabalho a inspeção do trabalho tem mais de 100 anos nós comemoramos os 100 anos há 3 ou 4 anos atrás a organização internacional do trabalho também comemorou os 100 anos há 2 ou 3 anos portanto ambas são instituições instituições centenárias se forem à página da organização internacional do trabalho vocês encontram o que é a inspeção em cada um dos países que fazem parte da organização internacional do trabalho e são mais de 180 países que fazem parte da organização internacional do trabalho e lá está também uma página sobre Portugal portanto quem quiser saber o que é a inspeção e o que é que faz a inspeção pode consultar a página que está aí referida não está atualizada a 100% mas está bastante atualizada nomeadamente no que diz respeito à ACT fazendo Portugal parte da organização internacional do trabalho desde a sua fundação em 1917 1919 perdão Portugal obrigou-se a ter uma inspeção a partir do momento em que a organização internacional do trabalho passa a dizer através das convenções que é obrigatória cada país que faz parte da organização internacional do trabalho ter uma inspeção do trabalho é através dessa convenção que está aí de 1947 em que explica muito claramente o que é a inspeção o que faz a inspeção para que serve a inspeção em qualquer país do mundo Portugal por razões históricas de todos os conhecidos só 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 adota esta convenção passado alguns anos em 1962 ainda no tempo António de Oliveira Salazar mas a partir daí nós Portugal é obrigado a ter uma inspeção do trabalho conforme eu dizia há 180 mais 180 inspeções do trabalho no mundo cada país tem a sua mas basicamente nós temos dois modelos de inspeção um modelo generalista e um modelo especialista tradicionalmente Portugal sempre foi um país generalista ou seja nós tratamos das questões da segurança e saúde no trabalho e tratamos das questões das relações laborais digamos assim mais correntes férias salários faltas etc etc há países em que de facto só lidavam com a matéria da segurança e saúde no trabalho tradicionalmente nós poderíamos ver que os países do sul da Europa sempre foram generalistas Portugal Espanha França os países mais próximos eram generalistas o norte da Europa claramente especialistas isto só para dizer o quê? Isto o EIS está um bocado confuso e hoje em dia nós temos os países do sul a tentar fazer algumas equipas especializadas em algumas matérias e temos os países do norte que nunca se preocuparam por exemplo pelo trabalho não declarado pois claramente empenhados em tratar desse assunto que depois toca com uma data de outros assuntos e portanto tudo isto está de algum modo também em transformação sem sabermos muito bem onde é que isto vai parar de certo ponto de vista é curioso que mesmo em reuniões internacionais com inspeções de vários países eu por vezes tenho a tendência de ir tal e qual como o eis à base e dizer a esses colegas inspectores de outros países o que é a inspeção e para que serve a inspeção porque é muito simples o artigo 1º dessa convenção diz que cada membro da OIT deve manter um sistema de inspeção não diz qual é o sistema pois cada país escolhe obviamente o seu mas mais importante do que isso é dizer para que é que serve a inspeção do trabalho qualquer inspeção do trabalho só serve para duas coisas em termos obviamente vou ser um bocadinho simplista mas e resumido não temos tempo para muito mais mas a inspeção do trabalho serve para duas coisas uma vocês já viram qual é porque é que está é que está na missão da ACT isto é promover a melhoria das condições de trabalho qualquer inspeção do trabalho no mundo tem que fazer isso segundo segunda segunda segundo aspecto extremamente importante a inspeção do trabalho serve para proteger os trabalhadores ponto final para proteger os trabalhadores obviamente no exercício da sua atividade não é para proteger os trabalhadores em casa é para quando eles estão a trabalhar e isto vem de encontro isto vem de encontro ao nosso tema do eixo portanto quando eu inspetor do trabalho chego a determinado estaleiro e encontro isto o que é que eu tenho que fazer? proteger os trabalhadores é isso que me manda a minha bíblia ou o meu missal que é a convenção 81 da organização internacional do trabalho ratificada por Portugal e portanto quando eu vejo isto para mim é muito simples julgo também para qualquer inspeitor do trabalho será simples suspende o trabalho e autua a empresa parece-me claro que não podemos fazer outra coisa eu ainda encontrei esta fotografia não é famosa é parecida e outras que o Luís Machado já aqui trouxe de facto estatisticamente a queda em altura desde sempre e continua a ser uma das causas imediatas do acidente do acidente de trabalho e portanto é óbvio que aliás nós dizemos muitas vezes que até fiquemos admirados como é que não morre mais gente porque aquilo que o Luís Machado mostrou e que nós vemos nesta fotografia anterior de facto eu não consigo não consigo perceber como é que não se morre muito mais da queda em altura em Portugal ponto extremamente importante e eu acho que interessante e importante para quem nos está a ouvir hoje e um ponto positivo eu julgo para Portugal porque há poucos países na Europa e falo só da Europa porque do resto do mundo então não conheço não conheço tão bem mas mesmo na Europa há poucos países que de uma forma expressa está publicado tem 54 páginas e é o referencial da atividade inspetiva isto é está aqui escrito como é que nós fazemos desde o início até ao fim a nossa como é que fazemos a nossa intervenção em qualquer local de trabalho incluindo no Estaleiro e portanto eu o único senão confesso aqui e dou a mão à palmatória o único senão é que de facto não é muito fácil encontrar o documento já é de 2005 já foi alterado está atualizado porque ele vai sendo obviamente enquanto referencial vai sendo atualizado não é muito fácil encontrá-lo e por isso mesmo eu deixei aí o link que é de ontem portanto fica aí para quem tiver interesse porque de facto está muito bem explicado e até com um fluxograma que eu acho que ajuda e facilita muito certamente o trabalho não só de quem tem que executar mas também de quem tem que perceber ou quem gostará de perceber como é que atua a inspeção do trabalho e portanto fica aí essa nota que eu julgo que pode ser importante e útil para todos é evidente que qualquer intervenção inspetiva tem um princípio um meio e um fim é evidente e quem anda nisto já há algum tempo e enquanto inspector do trabalho que gosta particularmente da área da construção importante importante devia ser o acompanhamento do estaleiro isto é é completamente diferente ir a um estaleiro e se me permitem a expressão bate e foge que é aquilo que fazemos muitas vezes do que acompanhar o estaleiro é completamente diferente eu ir ao estaleiro uma vez ou ir ao três três ou quatro ou cinco ou seis ou dez vezes a determinado estaleiro é rigorosamente diferente e o que devia ser era este acompanhamento em permanência de todos os estaleiros obviamente isto é completamente impossível dizer-vos só que já o tentamos obviamente que agora vivemos um tempo complexo e diferente mas ainda há dois anos tentamos fazer tentamos fazer na baixa do porto uma ação com todos os inspectores o porto tem cerca de 36 38 inspectores do trabalho tentamos fazer organizar uma ação na construção na baixa na baixa do porto na reabilitação dos edifícios que estavam a fazer e dos novos edifícios que estavam a fazer fizemos o trabalho preparatório isto só para vos dizer que durante uma semana não conseguimos fazer mais do que duas ruas Mãozinho da Silveira e Rua das Flores para quem conhece aqui a cidade do porto e mesmo assim não conseguimos fazer os estaleiros todos só para vocês verem de facto a dimensão que o porto e outras cidades mas no caso concreto o porto tinha em termos turísticos e portanto a cidade de facto esteve em construção cerca de 50 hotéis ao mesmo tempo podendo tínhamos 50 comunicações prévias de hotéis na baixa na baixa do porto e portanto era completamente impossível de facto este acompanhamento que conforme eu de algum modo de algum modo defendi é evidente e agora de uma forma muito simplista mas que eu acho que serve para demonstrar aquilo que eu estava a dizer o importante ou muito importante não é só mas é muito importante a visita inspetiva é de facto um momento muito importante e a primeira coisa que qualquer inspector do trabalho deve fazer não é ver os papéis da obra que estão certamente importantes lá vamos mas é visitar a obra este deve ser e é o que está transmitido na formação dos inspectores é de facto visitar a obra e depois das duas uma voltemos o Estoleiro com excelentes condições de trabalho e se assim for eu de facto excelente eu quase que nem precisava de mais nada se na visita tudo estivesse perfeito em termos de segurança no trabalho eu quase que já nem precisava de ver os papéis é evidente que eu ainda não encontrei nenhuma obra destas mas tenho sempre esperança de encontrar e portanto obviamente que a seguir vou querer ver a documentação porque de facto o que encontramos maioritariamente são os Estoleiros sem todas as condições de trabalho e portanto se não temos todas as condições de trabalho vamos ter que ver a documentação a seguir e depois das duas uma ou bate a cara com a careta isto é o Estoleiro está com poucas condições de trabalho e a documentação também com falhas ou então por vezes acontece é certo o Estoleiro seja por que motivo for e já lá vamos à frente mas seja por que motivo for não tem todas as condições que devia do nosso ponto de vista ter mas até tem a documentação mais ou menos de acordo com o que diz a lei seja copiado ou não em alguns casos é mais difícil obviamente naquela se assim pudermos dizer na construção de edifícios mais ou menos parecidos obviamente que muitos dos planos podem ser copiados uns dos outros mas se forem bem copiados não tem mal nenhum desde que depois alguém faça o acompanhamento de vida obviamente que para fazer a visita é preciso entrar em obra esta foi aqui na rua 5 de outubro confesso que foi também das poucas vezes que tive uma entrada em obra aqui já estou do lado dentro da obra mas quando abri esta porta que se vê aqui na fotografia nós tínhamos um vão de 20 metros portanto tivemos sorte porque travamos a tempo travamos a tempo e alguém nos colocou nos colocou uma escada para entrarmos confesso-me esta fotografia apareceu ontem ao procurar outras e não quis deixar de a partilhar convosco porque de facto é uma entrada em obra em grande e queda em altura é coisa que certamente aqui não existe mais importante do que isso era este era este era este diapositivo e que no fundo traduz de algum modo aquilo que o Luís Machado vos já transmitiu ao fim de alguns anos destas coisas de facto uma das coisas se não a principal razão da diferença da diferença nos taleiros e na segurança na construção tem muito a ver com a estrutura de segurança que qualquer estaleiro tem isto é nós não temos um estaleiro que tem uma estrutura de segurança ou temos um estaleiro que não tem estrutura ou se tem estrutura ela não funciona é evidente que vai depender do que é que estamos a falar se estamos a falar de uma obra pública de grandes dimensões ou se estamos a falar de uma pequena construção de uma vivenda de uma moradia obviamente que a estrutura é diferente num caso e no outro mas quanto mais cedo for definido pelo governo de obra o empreiteiro qual é esta estrutura é meio caminho andado para tudo correr bem e portanto se nós temos uma estrutura de segurança que funcione e quando eu digo que funciona não tem que ter necessariamente muita gente tem é que ter qualidade tem é que ter um bom coordenador de segurança como falava o Luís Machado e tem que ter bons técnicos de segurança em obra não é preciso quantidade estou quase a terminar Cristina quase a terminar dois minutos é que vai começar o jogo do Benfica e eu posso ficar nervosa isso não faz mal o português jogou ontem portanto estamos à vontade tem quatro minutos ok não dois dois minutos só para dizer só para dizer portanto sabe eu dizer que não é preciso de facto a quantidade eu lembro já há alguns anos quando havia obras públicas coisa que agora está no mal há algum tempo mas quando havia eu lembro-me e se calhar algumas das pessoas presentes na sala entre aspas também se lembram mas chegamos a ter obras com mais de 50 técnicos de segurança confesso-me fazia alguma impressão porque eu não conseguia perceber quem é que mandava naquela obra nunca consegui perceber e quem é que mandava no quê portanto não tem a ver com a quantidade tem a ver com a qualidade e portanto depois só temos estrutura de segurança efetiva no terreno podemos ter estrutura de segurança só no papel que é uma coisa que me interessa pouco ou podemos ter o ideal que é estrutura de segurança a funcionar no papel e no terreno principalmente no terreno para proteger os trabalhadores como falávamos no início se não tivermos estrutura de segurança ou se ela não funcionar até pode estar bem por mero acaso mas confesso que isto acontece pouco ou vai correr mal e vai correr mal e vamos ter acidentes de trabalho e vamos ter mortos conforme referia a apresentação anterior terminava de um modo positivo é possível fazer bem esta fotografia é de 2005 em Luanda uma empresa portuguesa que infelizmente já não existe muitas grandes empresas portuguesas infelizmente já não existem mas já era possível fazer bem e proteger de algum modo em altura os trabalhadores que lá trabalhavam mas também é possível fazer muito bem e queríamos deixar com este exemplo sem desprimor obviamente para as intervenções que tivemos de início que também foram excelentes e com excelentes equipamentos equipamentos e por falar nisso não esquecer que todos os procedimentos de montagem e desmontagem são extremamente importantes são extremamente importantes para a estrutura de segurança e devem ser perfilhados conhecidos e trabalhados por todos mas está aqui e fica aqui mais um exemplo do que é fazer bem do que é fazer bem em termos de segurança no trabalho em altura e era isto muito obrigado foi um prazer Muito obrigada doutor Rui muito excelente como sempre e nós todos aqui temos que nos preocupar efetivamente com estas questões e não é só o Cristiano Ronaldo que nós temos bom efetivamente nós temos do melhor que existe a nível mundial e desses prémios que quer os arquitetos os engenheiros e as empresas de construção por esse mundo fora vão ganhando porque efetivamente sabemos construir bem sabemos projetar bem e temos também excelentes técnicos de segurança coordenadores de segurança e inspectores de segurança todos temos é que estar em conjunto efetivamente para tentar levar a nossa imagem e mudar como estou sempre a dizer o paradigma porque nós temos que meter na cabeça que somos bons eu pedia porque já estamos atrasados cerca de meia hora eu pedia ao senhor doutor se conseguisse tenho uma questão do senhor Juan Jorge que colocou as questões a todos os palestrantes portanto obrigada Juan pelo interesse que demonstrou que tentasse responder a essa questão que tem a ver entretanto já entraram mais algumas mas tem a ver com a questão de quem pode suspender os trabalhos perante as irregularidades que apresentou nos seus powerpoints e acho que era só essa depois tem outra questão aqui do Helder os donos da obra não sabem da exigência da necessidade legal para ter um coordenador de segurança assim como precisa de licença de construção para arrancar a obra não devia identificar desde logo um coordenador de segurança para obter a licença este posso já dizer que sim certo efetivamente temos aqui um problema que temos que urgentemente resolver e precisamos muito das câmaras para também nos ajudar com isto porque muitas obras e obras que até grandes e significativas são obras isentas de licenciamento não concordo que o maior problema é a mentalidade dos empreiteiros não não vamos pensar para trás vamos pensar para a frente o maior problema é a nossa mentalidade de todos não é só dos empreiteiros porque efetivamente muitas vezes nós queremos gastar pouco dinheiro e ao querer gastar pouco dinheiro há coisas que não correm tão bem portanto obrigada doutor Rui muito bem excelente e o Estado do Dragão é o estádio mais bonito tirando o de Braga é uma obra de arte tirando o de Braga é verdade é verdade de engenharia é o estádio mais bonito que nós temos efetivamente neste momento eu dava a palavra ao Arnaldo Reis para então promovermos o encerramento da sessão e dá-lhe o gosto de fazer a apresentação da senhora engenheira Rosa Costa Arnaldo por favor mais uma vez muito obrigado a todos mas já estamos atrasados na hora e eu vou desde já passar a palavra à nossa Presidente do Conselho Nacional de Civil engenheira Rosa Costa boa tarde a todos eu não vou acrescentar nada do ponto de vista do que já foi acrescentado das excelentes intervenções que foram feitas pelos nossos palestrantes venho em nome do Colégio Nacional da Engenharia Civil agradecer a todos em particular ao arquiteto Jorge Garcia ao senhor Javier Torres ao engenheiro Henrique Cabrita ao engenheiro Luís Machado e ao doutor Rui Arrifani é claro que à nossa moderadora a engenheira Cristina Cardoso eu penso que os objetivos que a especialização se tinha pretendia atingir que era identificar os problemas e apresentar soluções foi atingido por isso eu não vou acrescentar nada que penso que a generalidade das questões foram já colocadas vou só reforçar um aspecto que me parece que o engenheiro Arnaldo já referiu e que é preciso todos nós termos em atenção e que eu penso que é um percurso que durante o próximo ano iremos fazer o Colégio Nacional da Engenharia Civil em conjunto com a especialização em segurança na construção que é a regulação da profissão ou seja a regulação do decreto-lei 273-2003 ou seja que estamos à espera desde 2003 e que a Ordem terá que dar o primeiro passo na regulação da profissão que é dos coordenadores em projeto e em obra e penso que para isso vamos precisar do apoio das empresas do ACT da Ecopne por isso de todos dos técnicos de todos os técnicos para conseguirmos chegar a um bom porto que é a defesa da segurança dos trabalhadores de todos nós que andamos que fazemos parte desta indústria que é a indústria da construção e por isso mais uma vez muito obrigada a todos obrigada ao Engenhar Arnaldo que fez o convite ao Colégio para estar presente e obrigada a todos que participaram muito obrigada e penso que vamos encerrar a sessão obrigada Arnaldo muito obrigado a todos bem ágil em nome da Ordem de Vinheta bem bem obrigada 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 obrigada